Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vou mostrar a vocês como foi a noite de ontem no The Voice Brasil. Irei mostrar a vocês todas as apresentações e quais foram as escolhas dos técnicos dessa quinta noite de audições às cegas. Portanto, é muito importante você assistir até o final do vídeo para ficar por dentro de tudo o que está rolando. Mas antes de continuar com a notícia eu peço que deixe o gostei aí no vídeo pois só assim o YouTube entenderá que gosta e te mandará novos vídeos. Se você não for inscrito do canal se inscreva e ative o sininho das notificações. Agora chega de enrolação e vamos às apresentações da noite de ontem no The Voice. A primeira da noite a se apresentar que já entrou dando um verdadeiro show foi a Gabi Oliver que cantou a música Assim Que Se Faz. Ela conseguiu uma vaga no time da Isa. Logo após foi a vez do gaúcho Dani Vendramini que foi um dos grandes destaques da noite. Ele que entrou cantando a música You Give Me Some Time e fez com que todos os técnicos virassem a cadeira. Porém ele escolheu ir para o time de Lulo Santos. Aí chegou a vez do baiano Samuel Marques que com uma voz bem rouca e grave não agradou muito os jurados não. Ele que cantou a música Feeling Good da cantora Nina Simone. E pela sorte dele no finalzinho Michel Teló decidiu virar a cadeira e escolheu Samuel para o seu time. Aí foi a vez da loira Adria Almeida. Ela cantou a música Os Outros de Leoni e conseguiu uma vaga no time da Ivete. Logo após foi a vez de Lúcia Muniz de apenas 16 anos de idade. Ela cantou um rock da banda System of Adam e conseguiu encantar todos os jurados e foi apelidada até mesmo de Caixinhos de Ouro. Michel Teló, Ivete e Lulú viraram a cadeira para ela mas ela escolheu ir para o time de Lulú Santos. Depois foi a vez de Marta Souza que esmanjou o talento no palco ao cantar a música de Jennifer Hudson e conseguiu uma vaga no time da Isa. A próxima a se apresentar foi a nordestina Eloísa Ribeiro que cantou um forrozinho muito bom de Luiz Gonzaga. Ela foi para o time de Michel Teló. Aí chegou a vez de Tamir Santana que animou a plateia e os jurados ao cantar uma música da Alcione. Lulú bloqueou Ivete e conseguiu levar Tamir para o seu time. Depois foi a vez de Luiz Celestino quem cantou a Ivete ao cantar a música Codinome Beija Flor do Cazuza. Ivete virou a cadeira para ele e levou ele para o time dela. A próxima apresentação foi de Larissa Mendes que com uma voz bem leve e suave cantou uma música do Kelly Smith e conseguiu uma vaguinha no time da Isa. E na última apresentação da noite aconteceu uma surpresa aos técnicos. O renomado cantor Paulo Ricardo subiu ao palco e cantou a música London, London e conseguiu com que todos os técnicos virassem a cadeira e causou muita surpresa nos técnicos quando viram que era ele. Vocês não sabem a emoção de estar nesse palco diante de vocês, declarou Paulo Ricardo. Bom pessoal, o vídeo da audições às cegas de ontem foi esse. Espero que tenham gostado e peço que deixe o gostei aí no vídeo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar aí embaixo dizendo o que achou. Valeu e fui!